yo yo menú 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 andu manu para afupec menos ele não Desculpe aqui, Méshiapte Méshiapte, Méshiapte Pôr a covalição aqui, Méshiapte Sua, Méshiapte Ei, ei, se eu sei essa Só me lembro, Méshiapte Méshiapte, Méshiapte Não podemos demorizar o nosso trop, Méshiapte Méshiapte A covalição aqui, Méshiapte Méshiapte Fruito, Méshiapte Não junte uma fraga o mas não faz jair O branque Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, não. não. Não, não. não. Não, não. 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 não.